Olá, bem-vindo ao Necas de Ladares canal. Hoje vamos preparar aqui uma receita muito simples, a pedido de diversas pessoas, amigas aqui do canal, que é um prato de ervilhas, que estão, estas são congeladas, estão aqui em água a descongelar, por causa são bem bonitas estas ervilhas, que vamos fazer com chouriço e uns ovinhos escalfados. Nós vamos fazer 4 porções, temos aqui um chouriço de carne e cloral, que tem muito bom aspecto, vamos fazer assim duas porções, este fica reservado, e temos aqui, será suficiente, eu tenho uma boa pinta, cheira bem, e temos aqui um chouriço de vinho, acabamos de fazer a mesma coisa, cortar aqui um bocado, este não vai ser usado, agora cá está um chouriço com carne e gordura, como deve ser, este tem tempero de vinho, e temos aqui um bocadinho de tosinho, bacon, vamos usar também, dois dentes de talho, um bocadinho de louro, uma cebola, dois tomates, temos salsa, pimenta, aqui azeite, e vamos fazer aqui, as nossas ervilhas, com o chouriço, podemos acompanhar, se quisermos também, com um pouco de arroz frito, agora, o que eu vou começar a fazer, é partir aqui, o chouriço, e o tomate, e a cebola, portanto, num estantinho, agora, cá temos as nossas coisas partidas, vamos começar, a cozinhar, a nossa placa, isto, voltamos a ter, a nossa placa de indução, ao serviço, depois aqui, de umas modificações, e vamos começar, por um pouco de azeite, aqui no, no nosso tacho, só um pouco, porque, nós vamos ter, aqui a gordura, do, do bacon, que vamos, explorar, e também, a gordura, das nossas chouriças, chouriça de vinho, e, a chouriçinha, aqui de cloral, portanto, vamos, perdão, deixar, afogar, aqui lentamente, os nossos enchidos, que é para dar, sabor, que é, à gordura, a gordura vai sair, e vai ficar, aqui temperada, vamos, deixar, aqui fritar, lentamente, por ao longo tempo, bem, temos aqui, o nosso, afogar, o nosso chouriço, e o bacon, afrentar, há cerca de 5 minutos, vamos, agora, juntar a cebola, e o alho, para afrentar, um pouco, também, e o, o ouro, e, nesta altura, ainda, ainda, só estamos, a trabalhar, com gordura, Temos que ter cuidado para não estar muito forte, senão queimamos a cebola e não queremos que isso aconteça. Vamos deixar agora fritar aqui um pouco a cebola, antes da próxima fase. Pronto, a nossa cebola já fritou aqui um bocadinho e aqui é importante não a deixar fritar demais, senão ela fica indigesta. Vamos juntar um copo de água e o tomate, que são dois tomates de cacho. E agora temos aqui o nosso segredo que é deixar, temos que pôr mais um bocadinho de água, já vamos pôr, podemos, agora o segredo é deixar cozinhar a chouriça e o tomate e a cebola está bastante bem, aqui cruzei lentamente, por cerca aí de 20 a 30 minutos, vamos modificar, que é para este chouriço, que são chouriços tradicionais, são chouriços rígidos, ficarem rígidos, tem aqui bocados de carne inteiros, não é carne moída e permitir que aqui o tomate e a cebola, tudo isto coza, fique muito bem cozido, que é para quando juntarmos as gerbilhas, isto fique bastante homogêneo. Portanto, agora o nosso trabalho é tomar conta disto e ir acrescentando água enquanto coza aqui, como deve ser. Portanto, já voltamos. Bem, cá vamos nós continuar com o nosso petisco. Entretanto, houve aqui uma cena de pesca, que foi pescar o louro, os três bocadinhos tínhamos colocado. Aqui a nossa base foi levando mais água e é isto que eu vos queria mostrar. Estão a ver como isto já ficou bem cozido e o chouriço já se nota até que já está mais tempo. E falta agora cozer as gerbilhas, ainda vamos pôr um pouco mais água. Então, temos já aqui as nossas gerbilhas, temos aqui um bocadinho de salsa picada, que eu misturei aqui, para juntar aqui ao nosso tacho. E estas gerbilhas têm muito bom aspecto. Às vezes as gerbilhas não prestam, mas estas parecem ser boas. Vamos ver se temos sorte. Portanto, agora vamos pôr mais um pouco de água, que isto precisa. E nós ainda não colocamos sal na nossa comida, porque ainda não provámos, nem temperámos nada disso. Mas temos a considerar o sal do bacon e dos chouriços. Portanto, vamos deixar, levantar aqui uma fervura e a seguir vamos provar de sal. Então, as gerbilhas devem demorar cerca de 10 minutos a cozer. Vamos ver. Pronto, já voltamos. Agora, vamos provar aqui o nosso petisco. Pimenta branca. É precisa de sal. Vamos usar aqui o nosso sal marinho. Não refinado. Não sendo refinado, é muito mais saboroso. E saudável. Vamos também temperar com um pouco de pimenta. Pimenta branca, no caso. Aqui estamos a usar o colorau do chouriço. Não adicionamos mais. Ok. Vamos deixar cozer as gerbilhas. Ora, vamos provar aqui as nossas gerbilhas e o molho. Estão quase coeridas. Não são frijas. Está na hora de pôr-nos os nossos ovos. Vamos por aqui. Tenho aqui uma tacinha e cobrir o ovo. Vamos por aqui. Um aoinho. Um vestuado. E mais um aqui. Está quase pronto. Então, está pronto o nosso pisco. Falta agora. Vamos aqui um bocadinho de salsa fresca por cima. Para dar uma frescura. Aqueles ovos. Assim, um bocadinho. Assim. Já chega. E, finalmente, um pouquinho de pimenta. Assim, só assim um bocadinho. Ok. E está pronta a nossa gerbilha com ovo escalfado e chouriço. Vamos tirar as nossas fotos finais para irmos para a mesa. que vamos lá! E tchau, tchau. OK. E aí